Vamos louvar Aleluia Ele é caminho da tua vida Glória a Jesus E eu estou de pé porque Ele é Aleluia Glória a Jesus Ele é aquele que morreu na cruz Ele amou o seu sangue puro por mim Sofreu meu Jesus Ele morreu lá na cruz Pra salvar o pecador Seu nome é Jesus Cristo Nosso Senhor Ele é o caminho A verdade e a vida Prova a tua fé E manda o que você precisa Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é poderoso e o seu nome é Jesus Deixa Deus trabalhar na tua vida Ele é aquele que livrou a Daniel Ele é aquele que nos mostra o caminho pra o céu Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é poderoso e o seu nome é Jesus Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é o caminho que ao céu conduz Ele é poderoso e o seu nome é Jesus Ele é poderoso e o seu nome é Jesus Ele é poderoso e o seu nome é Jesus Jesus Glória a Deus, aleluia